Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, mano, os Alanios Texugo das referências hoje aqui. Olha aí, rapaz, estamos aqui de volta com o Alanios Tsitsung, ele se reabasteceu de almas essa semana, meus amigos. Eu não vou contar quem que ele pegou, porque é sacanagem, entendeu? Mas estamos aqui para poder falar de Fatal Blows mais uma vez, meu querido Alanios, porque os nossos queridos inscritos, deliciosos, votaram lá na nossa aba Comunidade os melhores Fatal Blows, na opinião de cada um deles. E a gente vai passar essa lista deliciosa para vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios, começando essa lista dos nossos queridos inscritos aí, pessoas maravilhosas que opinaram nesse post dos melhores Fatal Blows. Então comece com o quinto lugar dessa lista, cara, que é inédito, inclusive! Nossa, realmente, é uma situação inédita aqui. Mas antes, eu queria agradecer a você, Caio, meu companheiro, por manter sigilo aí das almas que eu roubei, porque você está ligado, né? Galera do Reino da Terra pode ficar na cola. Claro, vai que o Raiden assiste esse vídeo aqui, meu filho, você está louco? É, então obrigado! É, isso aí, fica tranquilo. Gente, vocês que estão assistindo não contam para o Raiden, não, pelo amor de Deus! É uma situação realmente inédita, nem nos embates entre eu e o Caio aconteceu uma situação nesse sentido. É algo que é além de uma dobradinha. É uma tripladinha? Se não existia, agora existe. É a tripladinha do Meia Lua, você vê. Vamos dar uma olhada aí quem que ficou empatado com 29 votos, vamos ver! Vamos lá! Fiquei contente da Frost aparecer nessa lista, fiquei contente do Konglau aparecer nessa lista e fiquei contente do Collector aparecer nessa lista. Gente, a Frost não é de hoje que o Alanis é fã dela, entendeu? Deve ter uma fotinha lá no quarto, pendurado na parede, assim, olhar para aqueles olhos robóticos dela hoje em dia, né? Com aqueles cabelinhos não tão espetados, mas emo agora também. Mas eu também gostei muito da indicação dos nossos queridos inscritos aí nessa quinta posição, porque o Collector e o Kunglau, eles tinham entrado nas nossas listas também e realmente são Fatal Blows muito bons, cara. E o da Frost, eu também acho ele bacana, cara. Eu não achei ele ruim, não. Só que, infelizmente, no nosso Crivel, ele acabou não entrando, né, Alanis? E o motivo é porque, assim como o do Scorpion, né, ele só ataca a cabeça, tá ligado? E a Frost também, ela só ataca a cabeça. Então, eu acho que merecido ela quinto lugar nessa lista, né, em relação aos outros que vêm pela frente. Interessante que empatou, né, junto com outros dois ali. Vocês cooperaram muito uns com os outros aí nessa votação, foi legal. Exatamente, cara. Foi muito interessante isso, gente. Muito obrigado por esse resultado inédito, meus amigos. Então, vamos aqui para a nossa quarta posição, meu querido Alanis. Espera aí que nesse momento eu vou colocar minha máscara pra poder respirar direito aqui, pra poder falar. Vamos lá, coloquei de boa. Não é o Darth Vader não, gente, calma. Vamos aqui conhecer o quarto colocado de vocês, queridos inscritos. Olha aí, meu querido Alanis, o nosso cabalístico aparecendo aqui no vídeo. Que delícia, cara. Eu achei interessante que ele pegou a quarta posição, não surpreendente, mas pelos comentários e tal. Da forma como a coisa estava indo na votação, me surpreendeu. Ele está em quarto, achei que ele ia perder pra alguém. Os votos do cabal, eles apareceram de uma forma meio distante. De repente, veio todo mundo votando no cabal, assim. E aí, acabou. É como se um tivesse puxado a fila, tipo assim. Colocou cabal lá, todo mundo começou a ver nos comentários. Ô, cabal é mesmo, cara. Cabal, 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 cabal lá, todo mundo. Cara, eu gostei pra caramba, porque o Feral Blow dele é muito bom, cara. O momento dele rodando as Hulkblades ali é muito bonito visualmente, inclusive, entendeu? Então, é muito foda. Eu gostei demais dele estar aqui nessa listinha de vocês, galera. Na minha lista pessoal, ele é top 3. Eu gosto muito desse Feral Blow, como você mesmo disse, né? Visualmente, ele rodando as Hulk Swords lá, retalhando. É muito bom, cara. Mas continuando a nossa lista aqui, a terceira colocação não é tanto uma surpresa. Vamos dar uma olhada quem que é. Bem, eu gostei bastante aí do Liu Kang aparecer nessa lista, né? Ele traz várias referências, né? A referência do soco de uma polegada, a referência do dragão, que é clássico pra caramba. Eu gosto bastante desse Feral Blow. Ele apareceu na nossa lista também. É isso aí, Liu Kang aparecendo aqui, rapaz. Porque esse cara realmente tem um Feral Blow muito foda. A parte do dragão, ele é o ponto alto desse Feral Blow dele, entendeu? Por conta de remeter realmente, né? Ele se transformar no dragão lá no Mortal Kombat 2, no Mortal Kombat 3 e tal. Isso é algo característico do personagem. Eu acho isso muito foda. Então, vamos aqui para a nossa segunda posição. Alanios. Essa daqui foi surpreendente, cara. Porque ela estava num posto bem alto nas nossas listas aí que nós fizemos. E vocês vão conferir aí agora. Olha aí, rapaz. O cara do martelão, que o Alanios adora tanto de tão grande que ele é. O cara ou o martelo? Eu acho que os dois, hein? Eu acho que os dois. Ah, Alanios. Deixa o Sub Zero ouvir esse negócio. Mas, cara, eu acho que não tem o que falar. A gente colocou esse Feral Blow do Shao Kahn pra nós como o melhor do Mortal Kombat 1. Na nossa primeira lista que a gente fez aí dos melhores Feral Blows. Primeirão lá. Não tem o que comentar, porque é simplesmente insano, cara. De tão bruto que é o negócio. Como a gente já comentou, inclusive, na nossa lista. Esse Feral Blow do Shao Kahn, ele tem muito impacto, né? A gente até fez uma brincadeira aqui. Só a primeira martelada dele já dá mais impacto do que todos os golpes do Feral Blow da Devora. Eu gosto muito, né? Ele traz aquela ombrada clássica do Shao Kahn. E aí acaba montando a referência do que a gente tem do Shao Kahn. E antes de falar quem é o primeiro colocado, eu queria fazer alguns comentários de caras que quase entraram nessa lista, Kai. Uma coisa que a gente não fez as outras vezes, que eu queria comentar aqui com a galera. Quase entrou na nossa lista. Jack Briggs, Kanon, Scorpion, Aaron Black, Scarlet e Jax. Caramba, Scorpion, que foi um dos mais votados como um dos piores Feral Blows? Olha, rapaz. Quase entrou na nossa lista, cara. O pessoal quis se redimir, entendeu? Porque eles me deixaram magoado no outro vídeo, tá? Mas vamos lá, então. O grande vencedor com 48 votos é ele! Ou melhor dizendo, sou eu? Pois é, Alanis, você ganhou o primeiro lugar de melhor Feral Blows no vídeo. Como você se sente, Alanis? Fala aí pra nós. Vitorioso. Péssimo pra fazer discurso, viu, gente? Nossa senhora, eu vou te falar, viu? Achei que você ia falar uma coisa mais emocional pros nossos queridos inscritos aqui. Gente, obrigado a todos que votaram em mim. Ganhei esse Oscar aqui, né, do Mortal Kombat. A todos aqueles que votaram em Shang Tsung, muito obrigado. A alma de vocês será minha. Exatamente, eu não esperava menos, cara. Agora falando sério aqui sobre o Feral Blow do nosso querido Shang Tsung aí. Nosso querido Alanis que está aqui falando com a gente hoje nesse vídeo. Esse Feral Blow, cara, realmente ele é muito foda. Eu gostei pra caramba dele, mas eu não o colocaria em primeiro lugar, cara. Porque ele se transformar nos ninjas é muito foda. Porém, ele perde um pouco de característica do próprio Shang Tsung ali, saca? Ele se transformar nos três ninjas ali causou aquele impacto, porque ele mixa o golpe de cada um deles ali. Mas o do Shao Kahn eu ainda acho que tem mais impacto. Só pra comentar também, um que quase entrou na lista foi a Sonya. Eu vou pegar o Feral Blow dela como referência, porque eu particularmente acho o Feral Blow da Sonya mais completo do que o do Shang Tsung. Algumas pessoas podem criticar e tal, mas a minha análise é que sim, é bem legal, ele vai se transformando, os golpes são legais. Tem aquela referência nostálgica, todos os ninjas com a roupa clássica. Mas, é igual a gente comentou já, inclusive eu vi em alguns dos comentários ali, ele não tem o Shang Tsung sem se transformar fazendo alguma coisa dele. Tipo, usando as bolas de fogo, coisas nesse sentido. Entretanto, não dá pra descartar que o fato dele ficar trocando de skin toda hora é uma coisa de Shang Tsung. Tirando o fato dele ser novo e dessa referência nostálgica, eu colocaria ele na lista, mas um pouquinho mais pra baixo ali. Exatamente, cara, é isso aí. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo maravilhoso com essa lista que vocês fizeram aí pra gente. Muito obrigado mais uma vez a todos que votaram. Vocês são sensacionais, ficou muito legal a lista de cada um aqui. A gente concorda demais com todos que apareceram aqui, embora as nossas posições fossem um pouco diferentes. Nós já fizemos um post na aba comunidades, meus amigos. O pessoal já tá votando já dos Fatalities mais estilosos para vocês, que nós vamos fazer a apuração em breve também e lançar esse vídeo aí no canal. Então votem lá se vocês não votaram ainda. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se dôs uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... FUMOS! FUMOS!